Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus e hoje para falar mais uma vez de regras, hoje o joguinho é esse Rowan Wright aqui, o The Press Clever em inglês, e aqui é o nome dele em alemão, que eu não vou me arriscar a falar, certo? Joguinho de rolar dados, né? Tu vai ter que escolher os dados para acionar e eliminar os dados menores que esse, então tu não pode sair escolhendo dados muito altos. E aí tem uma fichinha que tu vai marcar ele em algum lugar, onde tem as cores e o branco que é o coringa. E o teu objetivo no final do jogo é fazer a maior quantidade de pontos. Ele é um jogo de 1 a 4 jogadores que demoram mais ou menos 30 minutos, né? Eu vou fazer também uma partida solo com ele em breve, que eu acho muito divertido o modo solo desse jogo. Outra coisa, quer testar o jogo? Eu vou deixar o link na descrição, no site da editora eles têm a versão virtual do jogo, então tu pode ir lá e testar o modo solo dele, que eu acho muito divertido. Dos Rowan Wrights que eu já joguei, é um dos meus preferidos, junto com o Seven Breeds, eu acho muito divertido esse jogo e muito bom, vale a pena. E a boa notícia parece que está feito pela Devir, a Devir já tem o direito dele lá fora, o nome dele em espanhol, em italiano saiu como Optimus, então provavelmente vai sair no Brasil com esse nome aí. Então tá, pessoal, vamos lá, vamos para as regras do The Press Clever, tá? Não esquece de nos seguir nas redes sociais, se inscrever no canal aí também, ouvir o nosso podcast. Vamos lá, pessoal, valeu! Então tá, pessoal, vamos ver aqui o Press Clever, né? Já deixei um pouquinho pronto algumas coisas, o jogo vem com esse bloquinho aqui, ó, com várias fichinhas para jogar, cada jogador ganha uma dessas, aqui como eu vou explicar para um jogador só, só vou deixar essa de cima, 6 dados e a caixa dele a gente vai usar essa parte aqui que é a bandeja prateada e ele ainda vem com essas 4 canetinhas bem simpáticas que eu vou usar uma aqui para explicar as regras. Muito bem, o jogo se dá, a quantidade de rodadas depende da quantidade de jogadores, num jogo solo tu vai jogar 6, num jogo em dupla também 6 rodadas, num jogo em trio 5 rodadas e num jogo de 4 jogadores tu vai jogar apenas 4 rodadas, que isso tu pode ver nessa parte da ficha aqui, ó, tá? Aqui em cima vai marcando. Deixa eu puxar aqui, ó. Se vocês forem ver aqui, ó, eu já marquei que eu estou na primeira rodada, cada rodada te dá um bônus e esse primeiro bônus aqui é uma rerolagem, eu já circulei aqui, ó, para marcar que eu tenho um disponível, eu vou explicar como é que se usa isso aqui depois, tá? Muito bem. Então começou a primeira rodada, o jogador ativo vai ser o primeiro jogador, sempre quem está rolando os dados é o chamado jogador ativo e os outros passivos. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os 6 dados, vai rolar. E aí ele vai ter que escolher um dado para acionar. Eu vou explicar como é que faz isso e depois eu vou explicar como é que tu aciona os dados aqui, como é que tu marca eles na planilha, tá? Mas vamos explicar primeiro como é que funciona a ideia da rodada. O que acontece? Tu vai escolher um dado para acionar. Aí o que tu vai fazer? Todo dado que for menor que aquele, tu vai descartar e vai botar aqui na tua bandeja prateada, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu escolha o amarelo, tá? Quem é que tem menor que o amarelo? 3 só tem o roxo, então esse roxo vai vir para a bandeja aqui. Eu vou acionar o amarelo, vou fazer a ação aqui na parte amarela do tabuleiro, vou pegar os outros dados e vou rerolar. Novamente eu vou escolher um dado, né? Por exemplo, se eu escolher esse 3, não tem ninguém menor que ele. Então, eu só marco ele e rerolo os outros. Mas eu escolhi um 4, vamos dizer que eu escolhi esse 4 branco ou 4 azul aqui, só tem esse cara, esse cara menor vai para lá, eu vou acionar o 4 azul e vou rerolar de novo. Rerrolei de novo, vou escolher qual dado eu quero, vamos dizer que eu quero o 4 laranja. E aí esse 3 branco vai lá para a bandeja prateada. Feito isso, entram os jogadores passivos, que são todos os outros jogadores que assim tiverem, tá? Eu vou explicar depois o que muda para o modo solo, tá? O que que acontece? Os jogadores ativos, eles vão poder escolher um desses dados aqui para acionar. Inclusive todos podem escolher o mesmo dado. E aí eles vão acionar e vão marcar na planilha deles, tá? No modo solo o jogo é muito parecido, só que no modo solo é o seguinte, a única coisa que muda é tu vai rolar todos os dados aqui nessa parte, tá? E aí tu vai pegar todos os dados, nossa essa rolagem foi muito boa, tu vai pegar os menores dados e vai colocar lá. Se tiver empate, tu coloca o que ficou mais perto da caixinha. No lugar, tá? Por exemplo, se tivesse aqui, ó. Se tivesse assim, e esse cara aqui fosse um 3, ó. Tu tem 2, 3, 3. Ah, isso não seria um empate, mas vamos botar assim. 2, 3, 3. Tu vai pegar os caras que estão mais próximos e vão botar. E aí tu vai ativar um dos dados, tá? Então os jogadores passivos ativam o dado que estão na bandeja lá, vamos dizer. Agora eu já não lembro mais como é que estava. Os dados estão na bandeja. E aí acabou a rodada, pega os dados, passa para o outro jogador, ele vai refazer todo esse processo e assim vai indo, tá? Quando todo mundo tiver jogado, acabou a rodada. O que vocês vão fazer? Vão marcar aqui a segunda rodada e vão ganhar o bônus aqui da segunda rodada que é acionar um dado a mais. Eu vou explicar os bônus depois. Muito bem. Então é isso. É rolar os dados. Os jogadores ativam, rola 3 vezes. Depois os passivos acionam, vai indo. Todo mundo jogou, vai para a próxima rodada e assim vai. Dependendo do número de jogadores, vai variar a quantidade de rodadas. Beleza. Como é que a gente aciona os dados? Vamos deixar aqui para eu mostrar para vocês. Muito bem. Repara que você tem cinco dados de cores diferentes, mais o branco. Aqui é uma cor também, mas vocês entenderam. Cinco e o branco. Por quê? Porque esses cinco estão aqui. Tem regiões com as cores deles. Tem a região amarela, tem a região azul, verde, laranja e roxo. O que você vai fazer? Porque cada dado aciona a sua região específica, exceto o branco que eu já vou explicar. Vamos começar pelo amarelo. O que o amarelo faz? Tu aciona a parte amarela. O que tu vai poder fazer aqui? Marcar um X. Nesse caso, tu tem um 4 amarelo. Então o que tu vai poder fazer? Tu vai poder riscar ou 4, ou 4 aqui ou aqui. E aí tu vai fazer um X. Também tem um exemplozinho do X nessa parte aqui. Aí depois eu vou explicar como é que é a apontação e como é que são esses bônus aqui. O azul é parecido, só que o azul tem um detalhe. Tu vai sempre somar ele com o dado branco. Não importa onde é que o dado branco esteja. Então nesse caso, repara que tem um simbolozinho ali. Dado azul mais dado branco. Está vendo? Então nesse caso seria 4 mais 3. Tu ia poder riscar o 7 aqui. Essa é a região azul. Depois eu explico a apontação de cada uma delas. Também faz um X. O verde é outra região que tu vai fazer um X. Então tu vai usar o dado e tu vai fazer um X. Qual é o pré-requisito do verde? Está vendo que aqui tem maior ou igual a 1, maior ou igual a 2, maior ou igual a 3. O dado tem que respeitar isso. Ou seja, no primeiro não tem nenhum pré-requisito. Aqui tem que ser maior ou igual a 2, maior ou igual a 3 e assim por diante. E depois vai diminuindo. Já o laranja e o roxo mudam um pouco. Tu não vai fazer um X. Tu vai botar o número do dado. Então nesse caso aqui, por exemplo, seria um 2 laranja. Tu vai desenhar um 2 aqui. E não tem pré-requisito nenhum para o próximo. Tu só tem que cuidar essas regiões aqui que tem 2 vezes 2 vezes 3. Tu vai multiplicar o dado. Por exemplo, se eu for botar um 6 nessa região vezes 2, eu vou escrever 12. Por quê? Porque a pontuação do laranja e do roxo, diferente das outras que eu vou explicar ali, tu vai somar os valores que estão aqui na planilha. E o roxo é o seguinte, não tem pré-requisito no primeiro, mas os próximos tem que ser sempre em ordem crescente. Então, por exemplo, se tu botar um 4 aqui no primeiro, o próximo tem que ser 5 ou 6. Mas isso aí uma hora vai parar. Não, quando tu botar um 6, reseta. Ou seja, depois dos 6, tu pode botar 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai indo. Mas eles têm que ser sempre crescentes esses números. E a pontuação aqui também é a mesma. Vamos voltar ali para o verde, já não sei por que eu não falei a pontuação. Eu deixei a pontuação para o final, que é o seguinte. A pontuação do verde, tu vai olhar o teu último X, tem um númerozinho em cima. Aquele número ali é teus pontos. Por exemplo, teu último X foi aqui, 21 pontos. Aqui, 28. Aqui, 10 pontos. Tu vai olhar o último X que tu fez, essa é a pontuação. O azul é muito parecido. O azul tu vai contar aqui, deixa eu pegar aqui, contar quantos X tu fez e vai olhar aqui em cima. Tem uma pontuaçãozinha ali. Ah, 6, 16, 8, 29 pontos. O amarelo, tu vai olhar as colunas que tu completou. Tem que completar toda a coluna. Completou toda a primeira coluna, 10 pontos. Completou toda a segunda, 14. Terceira, 16. E a quarta aqui, 20 pontos. Então é pela coluna completa. Se tu não completou a coluna, tu não pontua. Muito bem. O que falta explicar? Falta explicar os bônus. Vocês viram que aqui, quando eu marquei o X aqui no coisa, já tinha esse simbolozinho aqui. Esse aqui é o rerolagem. Esse do lado aqui, o mais um, esse cara aqui, eles são bônus que tu pode armazenar. Quando tu ganhar eles, tu vai circular para dizer que tu tem eles ativos. Repara que eles aparecem em outros lugares. Por exemplo, ele aparece aqui, aparece aqui e aqui. Então sempre que tu marcar esses lugares, tu vai ganhar. Muito bem. Como é que funciona a rerolagem? A rerolagem tu só pode usar quando tu for o jogador ativo. A qualquer momento, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer um X, ou vai preencher essa bolinha para marcar que tu está usando aquele bônus. Tu pode usar ele uma vez ali. E tu vai pegar os dados que não estão na bandeja prateada e vai rerolá-los. Então, tem uma rolagem ruim, tu quer rerolar. Tu pode. Pode ser na primeira, na segunda, na terceira. Tu que sabe. Quer usar mais de uma vez esse bônus? Se estiver disponível, pode também. O que é esse mais um aqui? Esse aqui é o seguinte. Esse aqui tu pode usar em qualquer momento. Sendo o ativo ou o passivo, claro, no momento talvez. O que tu vai fazer? Tu vai acionar um dado que tu já tenha usado. Por exemplo, no fim do turno, normalmente, se usa isso. Porque tu já tem os dados todos ali e tu vai escolher. Tu vai riscar ele. Vai estar circulado o seu disponível. Tu risca para dizer que está usando. E tu escolhe qualquer um dos seis dados para marcar. Inclusive, se tu é o jogador passivo. Tu pode usar os dados que o jogador ativou. O jogador ativo, no caso. Um detalhe. Pode usar mais de um desses? Pode. Mas tu não pode usar para o mesmo dado. Se tu usou uma vez no amarelo e tu quer usar de novo, tu não pode usar mais no amarelo. Tu tem que usar em outro dado. Certo? Essa minha disposição de dado não faria sentido. Seis ali, dois, três aqui. Não. Não, até faria, na verdade. Só se fosse na última rodada. Não faria, não. Beleza. Então, esse aqui é o mais um. Agora, repara que aqui na planilha a gente tem vários outros bônus. Está vendo? O que são esses bônus aqui? Vou mostrar. Deixa eu pegar o zoom aqui. Pega o zoom. Muito bem. X azul. Ou seja, se tu completou essa linha, tu ganha um X azul. O que tu vai fazer? Tu vai riscar um X no azul em qualquer lugar que tu queira, ainda que seja disponível. 4 laranja. Tu vai botar um 4 no laranja, no próximo disponível. X verde. Tu vai fazer um X no próximo espaço livre. livre no verde. É isso que tu vai fazer. Aqui é mais um. Aí tem outros. X amarelo também. Tu vai fazer o quê? Tu vai poder fazer um X no espaço do amarelo aqui do lado. Muito bem. O que mais que nós temos aqui? 6 roxo. Tu vai poder botar um 6 lá no roxo, né? Obviamente. Aqui em cima, está vendo? Na quarta rodada, tu pode escolher se tu quer um X ou um 6. Aí o X é em qualquer lugar e o 6 é lá no laranja ou no roxo, a tua escolha. Então, essa aqui tu pode escolher onde tu vai fazer o X. Os outros são coloridos, tá? E aí, a última coisa que falta eu explicar é o quê? Esta raposinha aqui, tá? Como é que fica essa raposinha? Essa raposinha, ela é usada na pontuação final. Então, a pontuação, como eu expliquei ali, tu vai pontuar conforme cada uma das cores ali. Tu pode ir anotando aqui atrás. Como é que funciona a raposa? A raposa, tu vai multiplicar a tua menor pontuação pelo número de raposas e vai fazer essa pontuação. Como assim? Vamos dizer que a menor pontuação que eu fiz foi 15 no verde, quando eu fiz a pontuação final, tá? Verde, eu fiz 15. O que que acontece? Se tu tiver duas raposas, duas vezes 15, tu vai fazer 30 pontos na raposa. Três raposas, três vezes 15, 45 pontos na raposa. Nenhuma raposa, zero. Uma raposa, 15. Tá? Então, tu vai multiplicar a menor pontuação dessas pelo número de raposas e vai te dar uma pontuação essa. Então, te dá uma pontuação legal. Tá? Bom, e o jogo vai assim, pessoal. Até acabar a rodada, de acordo com o número de jogadores. E aí, vocês vão fazer a pontuação e vão somar. Quem tiver a maior pontuação é o vencedor. O jogo solo também, o teu objetivo é fazer a maior pontuação possível. Tá? E é isso, pessoal. Esse é o The Prett's Clevers. Tá saindo, pelo jeito do Brasil, com o nome de Optimus. Tá? E, olha, dos Rolling Rides é um dos meus preferidos. Ele e os Seven Breeds ficam entre meus... De jogo de desenhar e escrever, são os meus favoritos. Tá? Vou fazer um joguinho solo logo em breve. Logo em breve é ótimo, né? Em breve. Então, fiquem atentos aí se ficou alguma dúvida na regra, pergunta. E aí, no jogo solo, acho que vai ficar mais claro também, que daí tu usa todas as regras. Tem uma pequena avaliação, mas é a mesma ideia. Certo? Então tá, pessoal. Valeu. Até mais. Até o próximo vídeo de regras. Abraço. Abraço.